Agora quero ver, hein? Come on! Clap your hands, ei! É pra Jesus, amém? Essa é a manhã que você vem pra adorar Jesus, amém? Então faça o seu melhor, aproveite esse momento que você está aqui Você está na casa de Deus, aleluia! Todos juntos! Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus Todos os povos! Todos os povos! Tudo que existe! Tudo que existe! Louve ao eterno Deus! Aleluia! Toda língua confessará Tua grande glória A todos os joelhos Se dobrará Em louvor Ressaltado sempre serás E o Teu reino Jamais passará Jamais passará o reino do Senhor! Aleluia! Com alegria! Assim as palmas! Vai! Todos juntos! Louvor e honra Poder e glória Pertencem ao nosso Deus! Pertencem ao nosso Deus! Todos os povos! Tudo que existe! Então move! Louvem ao eterno Deus! Toda língua confesse! Toda língua confessará Tua grande glória A todos os joelhos se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Oh eterno Deus! Toda língua confessará Tua grande glória A todos os joelhos se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Oh eterno Deus! Hands! Everybody say Com alegria! Louve ao Senhor! Vai! Clap your hands! Everybody say Jesus! Clap your hands! Oh! Nós estamos aqui para adorar Jesus Com toda alegria que há em nós! Amém? A palavra de Deus diz Todos os povos Confessarão Que Jesus Cristo é o Senhor Amém? Inclusive nós, povo de Deus Estamos aqui Aleluia! Diga assim comigo Teu reino será para sempre Vai! Cantei ao eterno Deus Pois nada consegue se comparar Cantem ao eterno Deus Mas nada consegue se comparar Cantem ao eterno Deus Aleluia! Nós somos o povo de Deus O povo forte Que jubila Na presença do Senhor Cantem ao eterno Deus Então cante Abre a sua boca Ergue as suas mãos E adore O nome santo do Senhor Ele está aqui neste lugar Cantem ao eterno Deus Todos juntos Vai! Ergam Ergam e as suas mãos EFTBus 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 Toda língua confessará Tua grande glória a todos os joelhos se dobrará Em louvor exaltado sempre serás E o Teu reino jamais passará Oh, eterno Deus Aleluia, aleluia Exalte o nome do Senhor Aleluia, louvado seja Deus nesse lugar